Salve galera, voltamos a mais um Time Attack aqui no Shadow of the Colossus e vamos para o Colosso de número 15. A gente tem 11 minutos e 30 para derrotar ele, então a gente vai ter que seguir uma série de... A gente vai ter que completar alguns objetivos para conseguir detonar ele. O primeiro é isso de você ir aí na esquerda, desse lado da esquerda, e começar a metralhar ele aí com as flechas para atrair ele. É bem interessante você mirar num ponto que ele tem ali no peito ali, do lado esquerdo, ou seja, a sua direita, um ponto. Então eu vou atirar nesse ponto bastante para tentar causar dano nele e tentar diminuir a vida dele com a flecha mesmo. É pouco, mas pode ser que faça diferença a quantidade de vida que eu consegui remover desse jeito. Então vamos lá, já conseguimos subir na plataforma. O importante de você ir desse lado e não ir do outro, não subir do outro lado, é que tipo, a mão, a mão dele, onde que ele carrega a espada, que ele carrega aquele, sei lá o que é um Takap, ou uma espada, não sei. Porque ele carrega, como é a mão direita, ele vai demorar menos para fazer toda essa, como é que se diz? Ele vai meio que estacionar aí na frente, ele vai se posicionar para poder bater onde o Vander está. E como é a mão direita, ele não precisa andar tanto, ele já vai estar quase no ponto certo. Quando você subiu ali, ele vai andar pouquinho e já vai dar para você subir. Então aconselho você começar por esse lado aí, não ir para o outro lado e derrubar lá todo o outro lado e tal. Então comece por esse lado. Então vamos lá, vamos começar a escalar aí. Demora um pouco, olha só, a gente já perdeu quase 2 minutos do tempo e a gente não causou quase que nenhum dano nele, o que é bem complicado. Olha só, aí a gente não vai esperar ele destruir ponto, não vai esperar nada e vai simplesmente se arriscar. É bem importante que você faça isso para não perder tempo. Você sai correndo e tenta pular em cima dele de qualquer jeito, aí deu certo. E vamos para o primeiro ponto. Esse ponto, uma estratégia legal de você fazer é tipo, não vai para cima do ponto, fica um pouco mais para trás, onde você tem bastante equilíbrio. Isso acontece em alguns colossus, você não fica exatamente em cima do ponto, fica um pouco longe e você pode causar dano nele sem perder o equilíbrio. Muitas vezes você não perde equilíbrio, mas algumas vezes você pode perder. Aí vocês podem ver que eu consegui, até ó, detonei o ponto aí, já era, a gente tirou metade da vida dele, até dei um golpe aí que não precisava. Mas beleza, outra coisa bem importante é que como a gente tem pouco tempo para detonar ele, O próximo ponto que eu vou aí, em vez de ser aquele ponto do peito dele, eu vou aí no do braço. Por quê? Porque se eu cair do colosso, pelo menos eu posso ir no ponto da mão dele, em vez de, se eu for lá onde tem o ponto lá na frente. Se eu cair, eu vou ter que subir tudo de novo, bater ali no cotovelo dele e derrubar tudo de novo a espada. Então é bem legal você ir primeiro nesse ponto aí, depois da cabeça, vai nesse ponto direto, derruba a espada e sobe nele tudo de novo, para não perder tempo. Nesse colosso eu acho que você vai ter tempo para cair umas duas vezes, talvez três se você for muito, muito rápido, mas acho que duas vezes é um tempo, dá para você completar ele ainda. Esse ponto aí que está na frente, cara, é o mais difícil. Por quê? Porque é muito, muito estável e ele dá pouquíssimo tempo para você, para você carregar, para você dar a espadada. Ele deixa pouquíssimo tempo e a animação que ele faz, o intervalo dela é muito curto. Olha aí, eu consegui causar um dano, foi bem fraco, o importante nesse ponto aí é a quantidade e não a qualidade, ou seja, não precisa dar o sol para o ataque, porque você não vai nem conseguir ter tempo de carregar. Então você conseguiu carregar um pouquinho, já mando o ataque, para contar que você deu o ataque e para causar dano nele. Olha aí, ele andando também tira totalmente o seu equilíbrio. Olha aí, eu errei esse ataque, eu subi muito e acabou não contando. E nessa parte aí eu vou tentar subir, vou tentar sair dele, para tentar pegar equilíbrio em cima dele, que é muito difícil, que ele se mexe muito. Mas vocês podem ver aqui, ó, ele já está com aquela animação, que ele se defende ali do ponto e a minha estamina vai acabar, então eu vou cair. Aí caí, pelo menos eu derrubei a espada dele, que é mais importante para aproveitar essa descida, porque de qualquer jeito você vai ter que descer para causar dano na mão dele quando ele tiver largado a espada. Beleza, enquanto você está no chão aí, basta você manter uma distância segura e continuar metralhando ali o ponto da frente ali, enquanto ele não dá aquela mãozada na mão, ele dá uma porrada na mão... Não, porrada na mão não, porrada no chão, enquanto ele não bater no chão, não adianta nada. Então tem que esperar o colosso fazer isso. Olha só, você não pode ficar muito perto, senão ele vai tentar pisar ali em você e tal, e daí não vai dar certo. Você tem que ficar em uma distância legal, ó. Nessa distância, acho que já está bom. Você viu que ele deu um passo, dois passos, vamos ver se ele vai atacar. Não, ele está se ajeitando ainda. Olha lá, os dois pontos estão marcados, beleza. Ele deu a bordoada, você tem que pular. É meio difícil de agarrar nesse ponto, cara, porque... Não sei, é pouquíssimo tempo e na primeira vez eu não consegui. Uma outra vez que eu tentei também, eu fiquei pulando umas cinco vezes e não consegui. E o ruim é que você tem que esperar a animação dele tudo de novo, o bater no chão e tal. Então tenta não perder tempo nessa parte que é meio complicado. Olha aí, mais uma vez. Desviou, pulou e agarrou. Beleza, agora deu certo. Esse ponto é muito importante. Até que você tem bastante equilíbrio quando estiver nele. Talvez umas duas ou três... Uns dois ou três hits, você já consegue detonar esse ponto, vamos ver. Eu já causei dano uma vez. Olha aí, carreguei bastante. Porque você tem bastante estabilidade. Aí, eu acho que vai mais um. A gente já apaga esse ponto aí. Vamos ver. Bem forte, ataque bem forte mesmo. O ponto piscou e sumiu. Beleza. Caímos aí. 50% da vida. Vamos se mandar ali pra plataforma. Nossa, quase atingiu o Vander aí. Beleza. Agora a gente perde, talvez, um minuto pra subir ainda. Porque ele tem toda a animação de novo. De se posicionar no lugar e pisar. E além da nossa escalada até a ponte ali em cima. Enquanto isso, vai metralhando ali. Pra ver se causa algum dano. Eu não sei se vai fazer diferença agora. Parece que não tá causando nenhum dano. Mas vamos tentando. Aí. Beleza. A gente já pode subir. Maravilha. Olha só. A gente tem 4 minutos pra tirar pouquíssima vida dele. Pouquíssima mesmo. Então. Não dá pra cair mais. É bem importante a gente ficar no Colosso. Só se subir muito rápido. Demora 1 minuto e pouco pra você subir. Aí. Toda essa plataforma. Então. Realmente você tem que tentar. Você tem que. Não pode cair. Não pode cair dele. Olha aí. Não pode deixar ele. Ficar muito longe da. Dessa ponte. E já pula. Já dá um. Um pulo aí. Olha só. Ele tá tacando o chão. Eu não entendi o que ele tava fazendo aí. Ele tava com uma animação de atacar alguém que tá no chão. Ele não tava no chão. Então. Não entendi. Vamos lá. Pulou. Beleza. Bastante estamina. Já vamos direto pra. Pra aquele ponto. Que é um dos piores. Aí. Ele até deu uma parada aí. Não entendi. Beleza. Aí. Beleza. Caiu exatamente no ponto. Tá caindo umas flechas aí. Vamos lá. Pequenos ataques. Nesse ponto. São muito. Importantes. Olha aí. Ele mexe muito. Cara. Ele mexe muito mesmo. E o pior é que ele abaixa. Você demora pra pegar o equilíbrio. Só quando ele. Olha. Ele ficou reto. Você pega o equilíbrio. E é esse tempo que você tem. Porque daí ele vai abaixar. Aí. Beleza. Ele andou. Olha aí. Perdi um ataque. Carreguei muito. Bobeei. Ele tá mexendo mais ainda. Olha aí. Continuou. Pareceu que ia interromper a animação. Mas ele continuou. Beleza. Aí. Pegou. Nossa. Perdi. Aí eu perdi um ataque. Que ia decidir aí o final do Colosso. Olha aí. Como eu tava perdendo muita estamina. E eu não podia cair. Eu vou tentar subir agora de novo no Colosso. Pegar equilíbrio lá em cima. Porque senão vai ficar difícil. A gente não tem muito tempo. Esse Colosso. Cara. Eu demorei pra conseguir. Conseguir o time attack. Conseguir fazer dentro do tempo. Porque. Ele é bem complicado. Cara. Isso dele andar. Ele se afastar daquela ponte. E você fica. Fica bem difícil de você subir nele. E tal. Eu demorei bastante pra conseguir. Ele é um dos mais difíceis. Cara. Eu achei que ele. Só não é mais difícil. Do que o terceiro Colosso. Porque o terceiro Colosso. É muito. Muito difícil. Mas esse aí. Fica em segundo. Na dificuldade aí. Desse game. Vamos lá. Enquanto isso. Ele tá mexendo. Tá muito difícil de pegar estamina. Vocês estão vendo que. Ele não. Não. Não deixa eu ficar parado ali. Olha aí. O Vander demora um pouco pra recuperar. Aí ó. Esgotou a estamina. Agora é torcer pra ver o que acontece aí. Eu vou tentar. Olha ó. Vou pra um lado. Tem que se segurar ali. E ele fica andando cara. Nossa. Você perde muito. Muito equilíbrio andando. E quando você perder o equilíbrio. Ele não recupera. A estamina. Aí. Vamos lá. Nossa. Ele mexeu mais. O Vander saiu voando. Beleza. Até que recuperou bem a estamina. Mais um pouco. A gente só tem 50 segundos. Vamos lá pro ponto. Pra ver se a gente consegue de uma vez só. Ele tá mexendo o ombro enquanto isso. Carregou bastante. E conseguimos. E no tempo de 10 minutos e 40. A gente detona o 15º Colosso. Que maravilha galera. Gostou do vídeo? Clique aí no gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos. E comente. E é isso. Eu volto na próxima com o último Colosso. Tchau. Tchau. Tchau.